Galera, quando a inspiração vier, dê um jeito de registrar, pelo amor de Deus, não perde a inspiração, tá? E a inspiração vem assim, né? É um refrão que veio, é um riff, é uma ideia de arranjo, é uma frase só, tá? Mas aí você pega o seu celular, tá? Pega o seu celular, abre a câmera e canta pra câmera, tá? Tá? Canta pra câmera, toca violão assim pra câmera, olha esses vídeos aí que eu vou botar agora aqui na tela rapidinho pra vocês, olha esses vídeos toscos, tá? Que você tá vendo aí, é quando vem uma ideia e eu abro aqui a câmera do celular e gravo, tá? Por quê? Porque a gente sempre fica com aquela impressão de que a gente não vai esquecer, né? Ah não, depois eu anoto essa ideia, ah, essa ideia aqui é boa, depois eu anoto. Quando eu chegar em casa eu anoto. Amanhã eu anoto, agora eu tô dormindo aqui na cama. Não, tá? Porque se você já passou por isso, você sabe que a inspiração vai embora, cara. No outro dia você não lembra nada. Ah, como é que era aquela ideia mesmo que eu tive? Tá? Então não faça isso. A gente tem agora um gravador, a gente não precisa pegar um papel e escrever a partitura, né? Como antigamente, né? Vinha a ideia de uma melodia e o cara tinha que escrever, né? Não. A gente tem um gravador agora que grava no celular, não deixa a inspiração passar, tá? E aí vai guardando isso num local, numa pasta no computador ou no Google Fotos, enfim. Organiza aí uma maneira de arquivar essas boas ideias, porque quando você for compor, você acessa essa sua biblioteca aí de inspiração, tá? Faz isso, não perde nenhuma ideia, porque diz a lenda que se uma ideia boa veio pra você e você não aproveitou, ela vai pra outro, tá? Então é a lenda, diz a lenda, tá? Mas brincadeiras à parte, pessoal, grava aí a sua ideia, não deixa ela fugir e aproveita aí essa inspiração quando você for sentar pra compor aquela música, né? Salve, galera! Estão gostando do conteúdo? Então deixa um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa aqui embaixo um comentário e compartilhe esse conteúdo com um amigo seu. Vamos fazer com que esse conteúdo chegue a pessoas que necessitam desse aprendizado. Valeu!